meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu quero mostrar pra vocês um outro equipamento o outro equipamento montado por mim que é esse dispositivo aqui feito com com quatro copos cinco copos de papel copo de café em cada copo aqui tem um imã olha só onde estão os imãs aqui dois três quatro cinco imãs eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo ou não deixa eu acertar a posição da câmera aqui aí tem esse outro equipamento aqui outro dispositivo aqui com oito imãs aí eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo ou não aí eu tenho de de pôr aqui colocar bem nesse tá aí colocado agora eu vou ver se vai dar certo ou não olha aí tenta ajudar um pouco com a mão aí vai embora tá funcionando olha aí que interessante são quatro copos cinco copos de café copo de papelão copo usado para tomar café e aí eu afasto e eu afasto esse dispositivo aqui e aproximo novamente de uma ajuda com a mão e vai embora e aí eu afasto novamente aqui aí para de funcionar e quando eu aproximo a ajuda um pouquinho com a mão aqui e vai embora tá aí funcionando deixa eu acertar aqui posição da câmera tá aí funcionando são cinco copo são cinco copos usado para tomar café e tá aí funcionando aí eu afasto aqui aí para quando eu aproximo os imãs dão ajudinha com a mão aqui às vezes nem precisa aí vai embora funciona só que não tem força tem força de jeito nenhum bem fraquinho mas fica rodando aí se deixar roda o dia todo e aí eu afasto aqui e aí aproximo novamente dou ajuda com a mão vai embora tá aí funcionando tá aí funcionando ó gente aqui é meu ambiente de trabalho aonde eu conserto televisor e forno microondas nas horas de folga eu fico montando isso aí eu quero agradecer o meu amigo Sebastião que sempre está aqui junto comigo olhando eu fazer essa montagem e ele gosta muito muito obrigado pela presença dele tá aí funcionando tá aí funcionando eu vou afastar aqui mostrar mais uma vez para vocês esse dispositivo aqui feito com oito imãs feito com oito imãs e esse outro dispositivo dispositivo que feito com cinco copos de café cada copo tem um imã colado aqui em cima olha só aí eu vou vou pôr novamente aqui para vocês verem tá aí vou ver se vai dar certo olha aí quando eu aproximo funciona olha aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Está aí funcionando. Eu vou afastar novamente para vocês verem. Afastei, parou. Aproximo. Funciona. Afasto, para de funcionar. Vou aproximar novamente. Aí funciona novamente. Está aí funcionando. Eu vou desligar um pouquinho. Porque senão o vídeo fica muito longo. E vídeo muito longo assim. Muita gente não gosta. Muita gente não gosta de vídeo muito longo. Pois é, meus amigos. Vou mostrar novamente para vocês. Esse dispositivo aqui com oito ímãs. Dois, quatro, seis, oito. Oito ímãs. Oito ímãs. E esse dispositivo aqui com... Com cinco copos de café. Cinco copos de café. Estou aí mostrando para vocês. Eu vou... Desmontar o dispositivo aqui. Para mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse parafuso aqui. Soltei o parafuso. Aí está aqui. Os copos. Olha só. Olha o eixo aqui. Vou soltar esse outro parafuso aqui para vocês verem. O celular está tocando, mas eu não vou atender agora não. Está aí o dispositivo. E se você gostou desse vídeo, que dê um like aí, gente. Se você estiver chegando agora, se inscreva no canal. E um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.